Pararara, estamos de volta, Palmeiras vence, dois gols a zero 25 Estamos de volta, beleza, beleza Estamos de volta, estamos esperando o recomeço da partida Dois para o Palmeiras, Palmeiras vai vencendo de forma, podemos dizer, avassaladora Vitor vai mandar para o gol da Trave Hoje o Palmeiras vai massacrando, vai ganhando de 2 a 0 Parece que do jeito que está no Vitor O esporte não está tendo dificuldade para chegar O Palmeiras, meu Deus É tiro de meta Ele deu, ele deu córner Ele deu córner para o esporte 2 a 0, Palmeiras vai vencendo bem o jogo O esporte vai ter que, vai ter que ser mais, mais incisivo, se quiser Reverter A situação O time do esporte tem um córner a seu favor Vai ter que ser mais incisivo O Palmeiras está sendo agressivo o tempo todo Está indo para o ataque o tempo todo Tirou, tirou Isso, bora, bora, bora Vitinho Tira Vitor, tira Vitor Vitor Ele vai Ele vai muito bem Agora ele para Agora ele para, é falta para o Palmeiras 2 para o Palmeiras, 0 para o esporte clube do Recife Falta para o Palmeiras Esporte Palmeiras Palmeiras vence por 2 a 0 Tem o Victor, número 8, vai fazer a cobrança Tem o Victor, número 8, vai fazer a cobrança Tem o Palmeiras, 0 para o Palmeiras, 0 para o Palmeiras Quer dizer, o esporte Não, eu sei que é muito incisivo Não, eu sei que é muito incisivo Não, eu sei que é muito incisivo Sabe esse incisivo abano, não? Não, se ganha, vai ser 1 a 0 Lembra? Não, eu sei que é muito incisivo Vitor número 8, ele mandou por cima, tira um tibeta. Sociedade Esportiva Palmeiras venci por dois gols a zero. O Esporte Clube do Recife, o Esporte Recife, está tendo dificuldade. Palmeiras vem jogando melhor, vem jogando com mais, eu devo dizer, tendo uma melhor atuação na partida. Olha o bobeado o goleiro, recuperou. Olha aí, Ricardo, olha o Ricardo, defendeu o goleiro, se recuperou. Ele soltou a bola, mas nas outras ele fez duas defendas muito boas. Palmeiras vence dois a zero. Daqui a pouco o Grêmio Corinthians aqui no canal Gavião Fantástico e também no canal do meu amigo Fábio Cuamoto. E também vai exibir vídeos aqui do Tijuca Tênis Clube nesse sábado de alegria e também nos próximos rodadas que vierem pela frente. Aqui Rio, o show do Esporte, vitória parcial de quem? Do Palmeiras, que vai vencendo por dois a zero de forma massacrante no primeiro tempo. Vai vencendo bem. Vamos ver o que vai acontecer. Vitor número oito. Show do Esporte Rio de Janeiro. Leandro contra o jogador do número três. O número três escorrega. Vitor César. Torcedor tá descabelado ali do outro lado, nervoso. Olha aí. Olha o Júlio César. Vitor César. Olha aí, ele vai chutar. Contor, ele é perigoso. Segura o goleiro, Escanteio. Falta vai ser cobrada. Corner, perdão. Alguém se machucou. Alguém se machucou ali. Vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouco tem... Coríntios e Grêmio. Segundo jogo do torneio Dente de Leite. E amanhã tem Bahia e São Paulo. Cruzeiro e Curitiba e Santos e Palmeiras. Não, Santos e Atlético. Perdão, Santos e Atlético. Palmeiras estão jogando agora. Santos e Atlético. Perdão. Palmeiras estão jogando agora e vai vencendo o Esporte. Dois gols a zero. Olha aí, Vera, cara. Atu, mais no meio, Atu. Marca! Cada um com um. Cada um com um. Dois aqui, ou dois. Corner. Tira. Leandro pega mal. Mas bateu no Vitor. Claro, bateu no... Não, Leandro jogou pra fora. O que que é que é isso? Deu outro escanteio. Deu outro escanteio. Deu outro escanteio, o árbitro. Olha aí, o 10! Olha aí. Vitinho, vamos! Vai, Carlinhos! Vitor! Vai, Ricardo! Vai, Ricardo! Ricardo vai, bateu! E o goleiro segura. Ih, deu um rebote. Olha o rebote. Mata, mata ela. Bate no gol. Tirou a pontura. É, João! Tira, Felipe! Tira! Gabriel. Isso, pra frente! Vai, Felipe! Chuta! Chuta, Vicinho! Segura o goleiro. Boa, gente! Boa! Ai, deu mole. O que que ele marcou aí, rapaz? Bola do esporte ele marcou. Arruma a barreira. Arruma a barreira. Barreira, barreira, barreira. Barreira! Arruma a barreira. Três. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Três. 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 Três da barreira. Entra na barreira, Felipe! Entra na barreira. Mais um lá, mais um lá. Isso, beleza. Autorizado o árbitro. Vai danado. Autorizou. Bateu na barreira em cima do Vitor. Valeu. Abacateu, primeiro pau aí. Marca, Vitião. Olha a marcação. Marca o dois, marca o dois. Olha o nove! Marca o oito. Olha o Vitor. Tira. Beleza. Bora, bora, bora. Vai, Tadinho. Vem, bora, Tadinho. Sobe, gente. Sobe, gente. Vamos ver o que vai acontecer. Sobe. Ô, João, corre. Vitião, sobrou, bate, Vitião. Bora, sobra! 2x0, Palmeiras. O esporte, o Dudu, o cruzamento, a bola é do esporte. Leandro. Volta, João, vou marcar. Tá aí, Vitor César. Boa, Vitor. Jogou no xará dele. Vitor, número oito. Acabou o primeiro tempo. Vitória, Palmeirense. 2 para o Palmeiras, 0 para o Esporte Recife. Tentava lá com algum jogador aqui do Palmeiras. 2x0. Palmeiras, 2x0. Vamos fazer um break rápido. Voltamos depois do break. Todo game. Realraine, ele? Ele?